A Prefeitura de Goiânia lançou ontem à noite a terceira Conferência Municipal de Igualdade Racial. O evento teve o apoio do Programa de Estudos Afro-Brasileiros, o Proafro. O auditório da área 2 da PUC Goiás ficou lotado no lançamento da terceira Conferência Municipal de Igualdade Racial. E a Proafro é parceira do evento. O tema é democracia e desenvolvimento por uma Goiânia sustentável e sem racismo, trazendo um debate sobre a promoção de políticas de igualdade racial para incluir segmentos historicamente discriminados no nosso município, na cidade, trazendo para o debate, para uma participação ativa de uma cidadania que constrói junto com o poder público o desenvolvimento do nosso município. O grupo musical Sociedade Black abriu o evento e levantou o público presente. A terceira Conferência Municipal de Igualdade Racial é promovida pela Secretaria de Políticas de Igualdade Racial de Goiânia. Estamos aí articulando e implementando todas as diretrizes nacionais da saúde da população negra. Nós estamos aí com um trabalho que envolve a questão da capacitação profissional. Então, esses são alguns exemplos de algumas ações que a Prefeitura já vem desenvolvendo. Eventos como este são importantes para combater o racismo, que ainda é muito grande. Preconceituar sempre, mas ele é resultado de uma situação ligada a um sistema racista.